Olá pessoal, muito bom dia para todos. Estamos novamente em alto mar, pescaria de viver, não é quanto um mês hoje, 16 é? Hoje é 17 de agosto, venha para o vento do norte, está aqui de Marandé, está aqui atrás despejando, antes de ser do dia, saindo do sol, mais um vindo de nosso Deus, está largando aqui de Marandé, tem o meu amigo colega de 79 anos, ainda está aqui na ativa, os novinhos querem ir para o maio, os coroazão estão aqui na ativa, trabalhando em alto mar, o mestre tem 79 anos e o outro tem 71 anos, mas os homens, os homens aqui estão igual os meninos, só os pulos aqui dentro d'água, e para namorar, o mestre chega aqui, vai pular a janela, é que o negócio está de comer, isso é vergonha, pois é, os coroazão estão aqui devagarzinho por aqui atrás dos peixes para nós, vender para não olhar o dinheirozinho para casa, para comprar as coisas aí de casa, vai dar tudo certo, deixa aí o like para nós pessoal, foca o dedo aí no like, a partir dos vídeos, se inscreve aí no canal aí que vai dar tudo certo, aí que bênção de Deus, só usar o link daí, uns colegas assim ali, dá para ver não, mas uns colegas mais a gente vai dar tudo certo agora, viu? o peixe aqui largou, mas agora, Deus quiser vai dar certo agora, agora ele vem para cá, o peixinho Bruno, tem! Luca, picitrobo, picitrobo... linko, pega o peixe ali, garrafa… clica a deus... olha aí o tamanho da bichinha, dai, eta meu irmão! é um mestre de aze, acaba,�aeu, tempo viu? É o que é lá aí, viu? É o que é lá aí, viu? Esse carro vai me arredar, olha aí É lá perto dos carros, olha aí O que é uma raiva aqui, tá doendo? Olha Eu disse, sei que não quebrou, viu? Olha aqui aí, eu disse logo, eu disse Eu disse que não vou buscar Estão rasgando aí o pessoal do vento Hoje Não sei, graças a Deus Procurado, procurado Pro lado mais melhor Pro lado mais melhor, vai pro lado mais Só isso Estão me arredando Que dê o bicho Estão me arredando Estão adorando Estão adorando Mas te jove, hein? Lá vai que mexe Lá vai Becky Ele patou onde ele sih é uma ciava né deixa eu correr deixa eu correr é o espinhel dá a linha pra ele que é melhor você já assiste ela é grande 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 graças a deus ô glória cadê o cacetinho bichinho deu certo deu certo vai rasgar vai rasgar vai rasgar pôs vai rasgar mas o pesquino na linha graças a deus vai puxando aí o pesquindo na russa cega vamos botou aí ó botou oito braços aí da perna pra chumbada e botou nove braços aí da chumbada para o anzol aí puxou aí ferrou e vai lá de baixo É não a ciaba não? Aí, ó aí, ó aí Graças a Deus Deu certo Sai aí pro pirão, vai pro pirão, vai Pirão, rapaz Aí, graças a Deus Deu certo Pegamos aqui uns peixinhos, é verdadeiro As varas A gente agora tá se despertando Vamos sair daqui pra nós morrer Deu tudo certo Manda a gente de novo E assim nós vamos levando a vida aqui em alto mar Essas aventuras em alto mar Pegando peixe Pescando peixe Corrindo pirão E o velho cheio tá tracado aqui na época do Guarana Vai com a ciaba ali Pesca a vida Vai com Dá valor, garoto Dá valor E as gols foi É, pessoal Aí, pessoal Aí, ó Forte O jeito tá forte Perigoso Mata aí, ó Tá meio bravo Na zona da forte Nós estamos por aqui Batalhando devagarzinho Deus no comando E dá tudo certo Vamos embora Vamos embora Cuida meus primos Vamos embora O ventilador tá do três Tá meio bravo Agora O negócio que tá pesado O negócio que tá pesado Tá meio bravo Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui puxando três quilômetros por hora O negócio vai veloz E o ventilador tá do três Tá aí Se retornar Vamos embora Tá ali a terra Vamos pra cá Isso Aí vai aqui puxando aqui Vai que vai de ver A terra Que cuida Que chama Vai que tá aí Que Deus manda Aí a cruz da água A água dos escagorupim Outro peixe Aí galera Pegamos terra firme Graças a Deus Trabalhamos aqui Pra botar a embarcação pra cima É tudo certo É os peixinhos que nós pegamos aí Praia da Caponga Essa linha Puxa vai Os carinha hoje foi Razoável Deu tudo certo Aqui é o Nailson Nailson do beijo Nailson Cavalinha Ninguém acredita Eu vou dizer aqui Já disse assim A máscara tu fez Não acredita não Até foi só Porra Porra e a cor Aí mais paquete ali Largação aí Chegando ali Ele tá ali Fez atrás Tem um quilo vermelho Deu peixe aqui Tá com o pão de casca A água é É mano Tem um buraquinho Pesca de fora Pescaria Tá aqui Serra lá É gente todo Tu vai pra onde Nailson Vai lá pro sábado Vai cuida 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 E aí paparinho Como é que tá por aí Tá tudo beleza né Tá certinho né Sim Eu gostei do fogadinho de ser Pagar não O cara que faz Ajuda Pagar não Vai ver Minhas cartas Ele ferra aí Vamos lá Nossa legal É só da grana É É Aqui 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 Vocês estão Acredindo Vai arrumar Vou pegar 10 quilos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Nossa velhíssima vai andar com a pomba Vai tomar aquele velho banho E aqui é a nossa pescaria Cioba, cavala Olha a cozinha Aqui é o movimento Aqui eu meti a mão e te arrangou Eu não consegui meter a mão não Olha a porra que eu meti a mão Olha a porra que eu meti a mão aqui Essas coisas, homem Vamos jogar ali do pedrói, vamos pegar o peixe aqui Vamos pegar o peixe Vamos pegar o peixe Pegar o peixe aqui Olha aí E cuida, e cuida Vai Virou mesmo? Mais quilos 10 quilos 10 e 700 10 e 700 de quilos de De volta aí Fiquei na expectativa aí que não Mostrar mais os vídeos pra vocês aí Até amanhã, se Deus quiser Abençoe a todos aí Dá um monte de cheias ao Cristo Valeu, tchau Tchau